Salmo, está demorando muito. Alguma coisa deve ter acontecido, Rabi. Calma, minha mãe. A tenda que o gigante fica fica do outro lado do acampamento. É normal que ele leve um tempo pra ir e voltar. No bar está com o gigante? Eu também quero ir. Não sabemos se ele está mesmo lá. E o nosso irmão deveria estar na cama dormindo, assim como vocês. Ah, Salmo, então, achou No bar? Ainda não, senhora Milá. Coisa mais esquisita. Onde ele se meteu? O acampamento é muito grande. Eu vou reunir alguns companheiros e formar um pelotão de buscas. Obrigada, Salmo. Desculpe tanto o trabalho. Trabalho nenhum. É um prazer ajudar. É, o No bar sempre foi muito levado. Deve estar vestido em alguma travessura. Daqui a pouco ele está de volta. Eu não, minha mãe. Quer dizer que eu passei todo esse tempo com um inimigo debaixo do meu teto? E esse moleque eu conheço. Ele é um dos lagartos. Mas vocês estavam mancomunados desde sempre, não é? Venham. Fiquem atrás de mim, meninos. Fiquem atrás de mim. Você acha? Você acha mesmo que pode defender alguém de mim? Hebreu. Não, não, não. A senhora entendeu mal. Eu não sou hebreu. Eu entendi muito bem. Eu lavei meus ouvidos hoje cedo. Eu ouvi você falando de voltar pra Israel. Sim, eu disse isso. Mas eu sou cananeu de Jericó, Zaira. Nunca enganei ninguém sobre minha origem. Mentiroso. Você está aqui como espião, não é? Você me enganou direitinho. Sabe ser bem sedutor quando te interessa. Por favor, Zaira. Nós só queremos ir embora daqui. Pode esquecer. Eu vou levar esses dois pestinhas pra Grande Senhora do Fogo. Eles vão servir como um sacrifício de primeiros. Agora! Corram, meninos. Pão que depois eu vou. Eu sei que você tem uma queda por mim, putinzinho. Mas ficar me agarrando é demais. Controle sua paixão. Não quero te machucar. Não me obrigue a usar força bruta contra uma mulher. Vocês homens são mesmo os exibidos. Você acha mesmo que é mais forte? Saia já da minha frente. Estou avisando. O que está fazendo? Agora você vai colaborar e fazer tudo o que eu mandar. Entendeu bem, meu docinho hebreu? Claro. Cara, eu estou tão feliz. É tudo tão lindo. O dia, este quarto, esta cama, este teto. Você, você é tão linda. Finalmente eu consegui uma oferenda pra dar a Ravena. É, um putinzinho. Não, 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 não. Arona? Shalom, tio. Eu só... Eu só estava dando um jeitinho na sala. A tia Leia gosta de acordar com a tenda bem arrumada. Eu saí à sua procura. Eu não sabia que você já tinha voltado. Eu voltei logo. Só dei um tempo de tia Leia e Samara se acalmarem. Agora que elas já foram dormir, eu posso ter um pouco de sossego. Você merece bem mais do que sossego no final do dia. Na verdade, você merece toda a felicidade que alguém possa ter. Aproveita esse seu momento de alegria. Logo, logo, você vai estar casada com um grande homem. Eu estou mesmo muito feliz, tio. E com razão. Shalom é só o líder de Israel. É um exemplo de caráter. Um homem de muita fé. Um homem bom e correto. Como o senhor. Não é pra menos que sejam tão amigos. Eu tenho muitos defeitos, Arona. Todos temos cheio. Mas eu só posso agradecer ao senhor por ter me acolhido, me educado, me ensinado a ser uma pessoa boa. Principalmente, ter me ensinado a ter fé em Deus. Se não fosse por isso, eu não estaria desfrutando desse momento tão especial. Eu te amo tanto, minha querida. Eu também amo o senhor, tio. Não é fácil pra mim eu ver você sendo desdratada por Leia e Samara. Você sabe que eu faço tudo o que posso pra mudar essa atitude delas, não sabe? O que importa é que eu sempre tive um tio amoroso. Tão ou mais amoroso ainda que um pai de verdade. O que mais eu podia querer? Arona. Eu agradeço a Deus por ter te colocado em minha vida. Ai, tio. Esse ferimento ainda vai levar um tempo pra sarar de vez. Ainda bem que você é o meu paciente mais obediente. Não vejo a hora de sair dessa cama, Darda. Por isso a obediência. Maia, mas o que aconteceu? Você não tinha ido buscar a comida? Ai, perdão, Darda, perdão. Eu fiquei tão nervosa que até esqueci completamente o que tinha ido fazer. Mas o que aconteceu de tão grave? Eu encontrei que é Moel. Ai, eu não queria, mas aconteceu. Eu não tive como evitar. Por isso você está chorando. Foi difícil rever seu amor do passado. Ah, por favor. Nem repita isso. Eu não sinto mais nada por ele. Nem tenho direito de sentir. Meu choro é pela minha filha. Eu não posso nem pensar em me afastar de Aruna. Não outra vez. Mas que Moel exigiu que você fosse embora? É o que ele queria. Mas eu insisti que ia ficar. E pelo visto ele aceitou. Que bom. Antes assim... Maia. Ah, minha amiga. Você já conhece toda a minha história? Não faz sentido eu continuar te escondendo um detalhe. Todos devem achar que meu nome é Maia. Por segurança. Mas você pode saber que meu verdadeiro nome é Yana. Yana. Isso mesmo. Mas vamos continuar usando Maia. Por precaução. Ai. Quantos segredos, minha amiga. Por isso que a Moel tem tanta preocupação. Ele tem suas razões. Ele teme que eu também encontre Leia ao acaso. Faz sentido. Você podia ter cruzado com ela e não com ele. Eu não quero nem pensar qual seria a reação dela. Provavelmente péssima. Pois então, não deixe o acaso resolver essa questão. Procure Leia. Esclareça tudo com ela. Provavelmente péssima. Provavelmente péssima. Provavelmente péssima.